Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Douglas Rodrigues e vou conversar com o deputado federal Marco Bertaglioli. Bertaglioli tem 54 anos, já foi prefeito de Mogi das Cruzes e está no seu primeiro mandato como deputado federal. É presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Deputado, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço Douglas, é um privilégio, um prazer muito grande poder conversar com você aqui no Poder Entrevista e falar um pouquinho do nosso trabalho aqui na Câmara Federal. Eu também agradeço a todos os webespectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada na Câmara dos Deputados em 6 de julho de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Deputado, eu gostaria de começar a nossa conversa querendo entender o seu principal projeto no momento, que é o texto que atualiza a faixa de tributação para as pequenas empresas que estão no MEI, no Simples Nacional. O senhor pode explicar qual a ideia desse projeto? Olha, a Constituição de 1988 trouxe a obrigatoriedade de um tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas do Brasil. Aliás, trouxe o tratamento diferenciado para as pequenas e aí, através da regulamentação, se criou um microempreendedor individual, a microempresa e a empresa de pequeno porte. E qual é a caracterização dessas empresas? Foi estabelecido o limite de faturamento. Portanto, uma empresa que fatura até R$ 3,6 milhões por ano, era considerada em 2006 uma empresa de pequeno porte. Dentro da empresa de pequeno porte, como preconiza a Constituição, criou-se uma forma de arrecadação de impostos também simplificada. Não significa que a pequena empresa não pague impostos, ela paga através de uma guia do Simples, que é uma guia unificada de todos os tributos, exatamente para que, como o nome diz, seja simples pagar os impostos. Muito bem, essa diferenciação que estabelece através do valor de faturamento anual, não é atualizada desde 2006, quando foi instituída. Teve uma pequena atualização em 2016, para ser bastante correto, mas não o suficiente. Então, o que nós estamos propondo, nesse ano de 2022, é que nós voltemos no valor de 2006. Atualizemos, utilizando um índice oficial do Brasil, que é o IPCA. E cheguemos a 2022. Portanto, não há de se falar de aumento dos valores, mas simplesmente uma atualização. Em 2006, o microempreendedor individual, ele se caracterizava pelo limite de faturamento anual de R$ 60 mil. Nós estamos pegando esse valor, atualizando pelo IPCA e chegamos a 2022, com 144 mil anuais. A microempresa, que em 2006 era R$ 360 mil, como limite de faturamento, continua até hoje com R$ 360 mil. Nós estamos atualizando para R$ 860 mil. E a empresa de pequeno porte, que tinha como faixa de corte R$ 4 milhões e R$ 800 mil, nesse momento, nós estamos elevando para R$ 8 milhões e R$ 600 mil, utilizando o mesmo critério. Portanto, é justo, é correto, que nós apenas atualizemos esta tabela, dando maior oportunidade, para que as micro e pequenas empresas e o próprio MEI possam crescer e não fiquem tutelados, limitados por um valor de faturamento que não é atualizado há muitos anos. Dentro do projeto, o senhor também propõe que um microempreendedor individual possa aumentar o número de pessoas contratadas por CLT, de um para dois. Que efeito que isso poderia trazer para a economia entre as outras medidas? O microempreendedor individual, ele tem como padrão limitado um valor de faturamento por ano, que nós estamos propondo R$ 144 mil, e ele pode contratar, caracterizado como MEI, apenas um colaborador. Mas o MEI regularizou tantas atividades profissionais no Brasil, que hoje nós já somos 13 milhões de MEIs no país. 13 milhões. Limitá-los a ter apenas um colaborador é limitar a própria geração de empregos, que é tudo que o Brasil precisa nesse momento. Então, o nosso projeto passa a possibilitar que cada microempreendedor individual contrate dois colaboradores. Com isso, vamos imaginar que 10% apenas desses 13 milhões contratem um colaborador. 1 milhão e 300 mil vagas podem ser abertas. Então, é muito correto que nós atualizemos o limite de faturamento, mas também criemos essa oportunidade de ter um segundo colaborador em todo o CNPJ brasileiro. A Receita Federal argumenta que esse projeto pode ter um custo à União de R$ 66 bilhões. e já demonstrou resistência ao projeto. Como é que o senhor avalia esse comportamento da Receita? O governo Bolsonaro, ele apoia esse texto? Olha, o governo ainda não se posicionou. A Receita Federal tem esse argumento de que nós estaríamos abrindo mão de R$ 66 bilhões em arrecadação. Mas, na verdade, Douglas, a conta é exatamente ao contrário. A Receita Federal está se apropriando, indevidamente, de R$ 66 bilhões de pequenos empreendedores brasileiros. Pois, se a tabela estivesse sendo atualizada, como deveria ser no ano de 2006, quando o valor da microempresa foi lançado, ela não estaria arrecadando R$ 66 bilhões a mais, aliás, batendo recordes de arrecadação, como o Brasil está. Portanto, a Receita está se apropriando de um valor de imposto que não é dela. Segunda coisa importante, não há que se falar em queda de arrecadação. Você pode imaginar que um proprietário de uma pequena empresa que faturou R$ 5 milhões esse ano, ele vai perder o benefício da microempresa, da empresa de pequeno porte, de pagar os seus impostos no simples, porque ele passou de R$ 4 milhões para R$ 5 milhões, ele estourou em R$ 200 mil reais? Não, ele não vai perder a característica de ser uma pequena empresa. Ele vai criar a segunda empresa pequena. Ele vai criar a terceira, no nome da esposa, no nome do filho, no nome do primo. Então, você tem hoje no Brasil, por esta não atualização da tabela, uma fábrica de microempresas, porque é a única forma que o empreendedor tem de sobreviver. Então, ele fatura R$ 4 milhões numa empresa, fatura R$ 4 milhões na outra, são R$ 8, mas continua sendo uma empresa de pequeno porte, faturando R$ 4 em cada uma. Você só está sobrecarregando o pequeno empreendedor, ao invés de trabalhar, gerar emprego, crescer, a ter duas empresas, três, quatro, cinco, para, como eu disse, poder sobreviver. Esse é o Brasil real. E nós precisamos entender o Brasil real para podermos legislar, senão nós ficamos aqui legislando por ouvir dizer. Então, é preciso entender esse Brasil que se transformou numa multiplicação de pequenas empresas para poder encontrar a sua sobrevivência. O que falta para esse projeto se tornar realidade? E quais entidades ou organizações apoiam o texto? Nós aprovamos o relatório aqui na Comissão de Finanças e Tributação, a comissão mais importante relacionada com o mérito do trabalho, do projeto. E aí, nós encaminhamos para a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. E na CCJ, agora, ele está sob a relatoria do deputado Darcy de Matos. E lá, muito bem defendido, deve ser votado nos próximos dias, para, na sequência, ser encaminhado ao plenário da Câmara dos Deputados. E aí, nós tenhamos uma aprovação maciça, que eu tenho convicção que teremos, e aí possamos, ainda em 2022, atualizar as tabelas do Simples Nacional, que é o meu desejo, o meu empenho, o meu trabalho. Nós precisamos simplificar a arte de empreender no Brasil, gerar empregos, o autoemprego, quando o empreendedor consegue ter o seu próprio emprego. É essa oportunidade que nós estamos buscando, oferecer a um país de empreendedores. Já somos 20 milhões de CNPJs, de MEIs, micro e empresas de pequeno porte no Brasil. Deputado, estamos já na reta final do primeiro semestre, aqui na Câmara. O senhor, como presidente da comissão, o que o senhor pretende avançar até o final desse primeiro semestre? E, com a chegada das eleições, o que há de vir nos próximos meses? Olha, na última quarta-feira, nós batemos o recorde, aprovamos 20 projetos na sessão da Comissão de Finanças e Tributação. O que eu estou fazendo como presidente, é dar a oportunidade, para que o relator do projeto, explique, defenda o seu ponto de vista. E aí, na democracia, o voto seja respeitado. E aquele que tiver a maioria dos votos, vença. O que nós não podemos é impedir que chegue na discussão. Retirar de pauta, não votar, não abrir a sessão, aí é contraproducente contra a própria democracia. O que nós estamos fazendo é oferecendo a oportunidade do debate, do conhecimento, da tese ser apresentada a todos os parlamentares, e aí se vota de acordo com as suas convicções. Aprovamos 20 projetos na última quarta-feira. E eu pretendo, em todas as sessões que nós tivermos oportunidade, e que a Câmara estiver em funcionamento, colocar o maior número possível de projetos, dando a oportunidade a cada deputado, de defender aquela sua relatoria daquele projeto específico. E chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Deputado, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Douglas. Muito obrigado ao Poder Entrevista de estar aqui mais uma vez com vocês, falando um pouquinho do nosso trabalho como deputado federal aqui na Câmara Federal. Agradeço também a todos os webespectadores que acompanharam esta entrevista. Ela foi gravada na Câmara dos Deputados em 6 de julho de 2022, em Brasília. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho